A gente vai agora pra dicas de beleza. E o Espaço VIP sempre trazendo muitas novidades, também quando o quesito é beleza. E falou em beleza, moda, estilo, a gente lembra dela, Grande Selma, que é referência aqui no nosso estado do Ceará e que hoje está aqui juntamente com a Jana pra gente falar um pouquinho de beleza no verão, no carnaval também. Olá meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Pra começar, antes da gente falar do carnaval, que é por isso também que eu estou assim toda exuberante aqui com essa produção dessas duas lindas, a gente vai falar sobre o verão, que é essa temporada tão esperada, que as mulheres cada vez mais elas vêm buscando a naturalidade, diminuindo um pouquinho as químicas, os processos químicos, né, isso Selma, pra apostar no ser natural. É verdade. Atualmente, né, agora no verão, quando chega o verão, geralmente elas ficam mais loiras, né, agora até as morenas fazem iluminadas e aí vem a naturalidade. A naturalidade com os tratamentos, pra ter mais brilho o cabelo, para os penteados que são azulejos e ficaram com mais brilho. E atualmente tem os produtos, né, já a tecnologia já avançou muito nisso, que não precisa mais de cabelos artificiais. O mais natural possível e o mais tratado possível, por sinal, nós temos grandes tratamentos aqui, com a Jana também, que faz os tratamentos. E nós estamos, as mulheres hoje são naturais, são bonitas pela natureza, né? É verdade. Agora sim, vocês em casa devem estar dizendo, menina, ela tá toda montada. É isso mesmo, estamos na semana aí do carnaval e aí a gente sabe que é muito colorida, muita criatividade. E aí a gente vai falar um pouquinho de dicas pro carnaval pra vocês, pra começar, penteado, né? As meninas fizeram aqui um penteado lindíssimo, aí colocaram os acessórios. Mas de antemão, qual é, Jana, o penteado, ou quais são os penteados que a gente pode mais apostar que vai dar nesse carnaval? Estão apostando muito em tranças, esses penteados que é mais rápido, né? As waves, que é o babyliss, é o carro-chefe. Então, todos aqueles penteados que é mais fáceis, que dá pra fazer em casa, eles estão apostando nesses, né, Yara? E agora a gente sabe que pra realçar um penteado, né, Selma, nada melhor do que usar acessórios. E nessa época do carnaval, ele chama a atenção junto com o penteado. Exatamente, exatamente. Então, as tiaras, todo mundo hoje usa tiara. Então, coloca uma rosa, coloca umas plumas e tudo muito fácil. Um rabo de cavalo, bota uma pluma, bota flores, fitas, né? Fitas, trançados. E tudo isso já dá um rabo muito bonito, muito bom e que você pode ir dançar o seu carnaval. Esse da Nayara tá lindíssimo, que é umas plumas e dois rabinhos de cavalo com duas rosas e tá aí. Um efeito maravilhoso. E vale dizer que o acessório foi feito tudo aqui, viu? Por elas, elas que personalizaram tudo. E outro detalhe à parte no carnaval é o brilho, que ele não pode faltar não só nas roupas, nos acessórios, mas também na maquiagem. A Jana que fez aqui a make, é que pink, adorei. Eu queria que você comentasse um pouquinho das maquiagens para essa época do ano, que é o carnaval. Como estamos no verão, estão apostando muito nessas cores vibrantes, que é o rosa pink, o dourado ouro. Então, você pode se jogar que essas cores estão sendo carro-chefe no momento. E aí também a criatividade, ela pode ser usada em tudo, né Selma? Na maquiagem, no penteado, no acessório. Na maquiagem, no penteado, laranja também, o azul turquesa também, tá muito em gosto, né? E o pink, que eu acho que está com tudo. Eu sou louca por pink, eu aposto nele. E em todas as cores.